Haters, I see you, we do not need you Oi, calma Eu vou virar sonhos, eu vou virar sonhos E com jeitinho, foda-se, agora vocês fazem o que os outros esperem, quer dizer? Ei, somos vilões, somos vilões e o caralho Olha o leque deste menino Ô Sonic, eles já apanharam o 2, como é que sabes ver essa merda? Ó, é só ver eles em baixo, as línguas Rápido, eles são todos no 4, são todos no 4, vai para lá, vai para lá, vai para lá, vai para cima, vai para o outro Ai, vai para lá Eu vou virar e eu vou virar, eu não vou, ah, vou virar, me sombra de rosto X2 Ha, tô agora, Sando, entra Não vou conseguir, não vou conseguir, não vou conseguir, não vou conseguir Sim, sim Migal, sabe, tá? Eu vou matá-la na samba Ah, não, 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 eu vou Vamos apanhar, apanhar Apanhar, vou ajudar o Sando eu vou dar o sando apesar do que estava fechado eu vou atratar aonde está o clima logo o brilho da resposta ao fim de fato o ato 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 eu vou ficar Pera, é um, dois. Capitão! Bora, vai capturá-lo, vai capturá-lo. Vai capturá-lo, eu vou por trás. Dá lá, vou ajudar tudo aí. É um, dois. Então, NAC, NAC fora. NAC por fora, ao pé da ponte. Da-do-do-do-do. Ah, foda-se. Sonic, o Sonic ajuda, ajuda as regras. Só que hoje responde ainda. Entra, entra, entra. Entra, entra, entra. Entra agora, Sonic. Ah, o NAC tá no tiro, o NAC tá no tiro, o NAC tá no tiro. Ah, tá ali, não vou entrar, não vou entrar, foi mal. Já tô na presa, já tô na presa. Tô no quatro, tô no quatro, bora lá. Vai lá. Tô apanhando, ele não responde. Tá um em cima, tá um na torre, tá um na torre. Ai, a pessoa vai pegar ao cima. Ah, entra, Vegas, entra, Vegas. Vai, é um para o dois, vai, é um para o dois. Tem dois, tem dois aqui, tem dois aqui, dois aí, dois aí, dois aí, dois aí. Bora, fica lindo, fica lindo. Vou, vou, vai chapa o três, vai chapa o três. Vou chapa lá pra dentro, vou chapa lá pra dentro. Pera, pera. Tá um pelo shot. Ah, ainda consigo entrar. 40 segundos, bora lá. A gente vai pegar o três, que é pra... Eu vou pegar o quatro e a gente vai pegar o três a outra vez. Ai, eu vou me armexar, eu vou me armexar por aí, pois eu. Eu vou pegar o quatro, bora, bora. Como é que é, hein, Trump? Não vai dar, não vai dar. Bora, vem no três. Fica no três, fica no três. Fica no três, fica no três. Cara, vou morrer no três. Boa, vamos perder, foda-se. Foda-se então, meu. E perdem o três. Vocês estão brincando com essa merda, caralho. Foda-se. Não! Eu digo que não consigo entrar. Eu vou fazer o avanço porque fica merda. Não, eu estou me armexando. Não, eu estou me armexando. Vamos perder, foda-se. Cagada... É, mas muda o mapa, porque é um desafio, o foda-se. Foda-se, calma, o pera-se. Fala a boca, a gente vai perder. Calma. Que pena que não tenha um avanço, que não tenha um avanço. Que pena que não tenha um avanço. Que pena que não tenha um avanço? Que pena que não tenha um avanço... Lega. Seu Lega. Seu Lega. Vai! 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 Está vindo para mim! Vai escuta! É sério? Está vindo para cima, para levar o lugar. Não! . O filho está a dizer não sei o que sabia, deve estar a falar para nós. O jovem está a dizer não, não. O jovem está a dizer não, não. o 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 negócio é que ele o que a hora de domingo para o que o povo é que o povo é que o povo é que não é tão bom o que é ao longo do que o que ele tem o produto O que é isso? Tá aqui, tá aqui mesmo, Fabio Tô, Sordó, tô, Sordó Era um granada confeitinha Pô, eu vi um, vi tá, um, na Sebu, foda-se O que é isso? Ah, não, 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 não. Foda, vá! Você passou, você passou Ah, é, é, eu, vi Achei, já sabe, vou, aqui, lá, pode Vá, hein? então o que é que o agarro e na parte de contas o artigo barrigo aqui no rio para que para a parte do que o artigo o artigo Tá Damar, tá Damar, tá Damar, tá Damar. Vai entrar aqui o seu assunto. Vai entrar aqui o seu assunto. Vai entrar aqui o Damar. Espera. Só tu, só tu, vai pro 2. Sonic, veja que não tá ninguém a subir na torre. Veja que não tá ninguém a subir. Vegas, o do Amar tá no 2. Vou matar. Já tem. Vai já pro território, vai já pro território Sonic. Igual a Phyllis que ir pro 3. Apenas responde, eu vou ficar na torre. Tô marcado. Ah não, é o Phyllis do marcado, é o Phyllis do marcado. Bora virar os pontos. Por isso mesmo, calma. Tá 1 no 3, 1 no 2. Fez um em cima de 5 Sonic, que outro aí embaixo? Tá 1 no 2, tá 1 no 2. Boa, já temos os pontos. Ah, mas que burra mesmo. Vai, como é que o meu? Vai me gravar, vai me gravar. Agora já não. Onde é que parece que 1 no 2? Só o mesmo marcado e deixe aí meu dedo pra cá. Era o que mesmo, eu fiz só isso. Tá 1 no 2, tá 1 no 2, tá 1 no 2, tá 1 no 2. Tá 1 no 2, tá 1 no 2. É por isso, Patrion, não deixe ele ficar lá. Vai ser por 4 horas. Tá o mesmo marcado, é o Phyllis. Multi-marked man. Tá um tiro, tá um tiro, mas também. Tem um tiro da vida, tem um tiro da vida, peraí. Não dá pra pegar isso, mas... Tem um tiro aqui, ajuda-me. Pergunte o Phyllis onde é que ele está. Oh trying to be a defender, não consigo ouvir o tiro. Eu acho que tu tá um tiro. Oh nele. Sol pra cima, sol pra cima, sol pra cima, sol pra cima. Calma só aquilo, tá aquilo. Tão atrás de mim. Mas sai, Matete, despercebido. Go! Veres, por favor que tu você vende, eu procuro aqui no meu. Agora, eu não toque! Tá. Para aSLANDE, Veres Vem, eu não toque. Corro aqui, está aqui, vou ver, vamos o peço. Não, eu estou muito a essa. Lá matou eu toque, estou aqui, de repente! Não vou deixar aqui para a culpa. Tô! Ah, sei que a trama... Você não morreu! É de leve, está subindo aqui para a torre. Estarei-me a pôr uma granada quando ele for a esconder. Espera aí, espera aí, atenção. Por favor. Está um ali atrás de tudo, está um ali atrás de tudo. Eu ouvi. Matei, matei cá, outro ali atrás de tudo, calma. Espera aí, mandei uma granada. Era de pôr uma granada na patinada. Diga-me a Silas para disparar para ele. Ah, foda-se, não vi. Estou a morrer, não dá. Vou para o sniper, vou para o sniper. Silas, não te mostro. Não tem granada, velho. Por que és bem? Por que és atrás? Está cá a shot, Sónia. Quem está a pegar a shot? Estou de... A pegar a shot? Está a subir, caralho. Foda-se. Calma, vamos embora a matar o gajo. Já me viram, já me viram, Sónia. Vai por ele. Ai, este gajo está... Ei, ainda me pôs a surdo. Matei, matei. Vai. Vai nasci... Bora, espera aí, vou ficar à espera dele. Ficar à espera dele, ele vem para aqui. Vai por ele, vai um por o outro, vai um por o outro. Vem cá, tá, moleira. Tchau, tchau. Estás a levar no cu? E não por aí te matar? Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau um atrás. Hummm... Tchau, tchau. Tchau, bem, Sánchez. Opo, granada. Vai lá, vai lá, vai lá, vai. Calma, com a tuta Sniper. KAUT 저位! vem agora, vai pra ver? Tô caí após a ver. Vou matar o naksaú. Granadas, granadas Filadores. Naksaú no meu de-nana. Vou entre os nápeos, vamos entre os nápeos, vamos entre os nápeos. Espera, espera, tô daí tuh por eu... Vou matar, vou matar. Eu vou pegar 3, eu vou pegar 1, eu vou pegar 1 Eu tenho 1 Eu tenho 1 Eu tenho 1 Eu vou pegar 1 Olha o 3, olha o 3 Eu acho que eu tenho o spawn aqui em cima Tá, tem aqui 1 Calma, 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 calma Tem 2, tem aqui 2 Eu vou pegar 2, calma Ah, entrou 1 Cuda Ah tá, eu te traio Eu só bebendo que não vai me matar, vai me matar, tão, 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 tão Tão, tão e sim Tão e sim Mas não damos a perda! Mocerá, olha a merda Temorou o blast Caio, caio, caio Vai cá outro Tá o migado que tem o nosso lado e sai. Vai, meteu-se nas posições agora. Espera, tava auxílio, tava auxílio, auxílio, auxílio. Vai um porquê, auxílio, gente. Jor, tu tá ali a... Veja umas costas, veja umas costas. Tá um aí pela chota, tá um aí pela chota. Tá um aí pela chota. Tá um aí pela chota. Cai pra ti Sonic, cai ao teu lado, cai ao teu lado Sonic. Vira aí, vai-se, vira aí. Vira aí, veja. Vai atrás aqui, atrás aqui. Tá uma casa de Madeira e não tá no... Boa, tá na casa de Madeira, na casa de Madeira. Tá na casa de Madeira, caja no Madeira. Vai subir mais um quilo, vai subir mais um. Uh, sandra, sandra, sandra. Tá um outro, dois, 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 dois. A UMA TREIS, A UMA TREIS, TÁ LÁ OUTRO! NÃO, PÁ NÃO TÁ NÃO! TÔNPO, UM CENTRO BAIXO, VEGAS, CENTRO BAIXO PELO BARRA TÜL! NÃO, TAMBÉN NÃO TÁ LÁ! UNACÁPE POU GRENATA DO MAIS! TEM MAIS TEM METRO DOS! TEM METRO DOS! TÔNPO, TEM QUI DOIS! TÁ AQUI? TEM NO SÓTRIO, VOU MATAR, VOU MATAR! TEM NO SÓTRIO, VOU A TREIS! TEM NO SÉ TREIS! a pena ter feito na equipe de cortes mas é diferente vamos lá com o outro lado do outro lado do clipe de clipe na época A gente pega! A gente pega! Boa! A gente não quer matar mais! É pra ele lá! Calma! 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 Tá lá o Naka ainda! Tá o Naka! Tá tudo ali pra aqui! Tá tudo ali pra aqui! Tá o outro ainda! Tá tudo ali! Você não viu isso, não? Ah! Eu vou bater em balde! 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 Eu vou bater em balde!